A bancada aprovou por unanimidade uma posição muito clara acerca dessa mini-reforma eleitoral votada no Senado. Um projeto de resolução baseado em cinco pontos. Primeiro deles, a manifestação contrária à reforma, porém entender que ela é muito picha, ela é diminuta, não interfere, não tocou nas questões centrais do sistema eleitoral brasileiro. Segundo, vamos fazer a obstrução na Câmara, caso ela venha ao plenário. Terceiro, vamos mobilizar a nossa bancada para a defesa e a tramitação do PDL, que é o projeto de decreto legislativo de convocação do plebiscito. Quarto, vamos dialogar com a OAB, CNBB e entidades da sociedade civil para apoiar o plebiscito. Não se justifica as entidades não estarem apoiando o plebiscito como forma democrática de encaminhar o debate sobre a reforma política junto à sociedade brasileira. E quarto, quinto, reafirmou a plataforma, a bancada reafirmou a plataforma política do PT. Ou seja, o financiamento público exclusivo de campanha, o voto em lista pré-ordenada, a paridade de gênero, com o aumento da participação popular e a questão da constituinte exclusiva como mecanismo importante, em última instância, para a discussão e votação da reforma política.